O melhor jogador de cada time da Champions League, Real Madrid. Kimmich. Melhor que Benzema? Atualmente o Vini é o protagonista do time. E do Liverpool? Acho que ainda é o Salah. Salah. PSG? Melhor jogador em Mbappé. Bayern de Munique? Kimmich. Ah, boa, boa, boa. Milan? Milan. Eu gosto muito do Theo, vou votar no Theo. Mas uma bela Copa também. Bela Copa também. E o Tottenham? Tem o Kane, o Son. É o Kane. Chelsea? Não que tenha muita coisa agora, né? Tá gostando do vídeo? Então segue a gente aqui. O que tem mais recurso ainda é o Mount. O que é o Dortmund? Dortmund é o Bellingham. O Napoli. Duvido se acertar o nome do cara lá. Kivicca Kivarastelja. E o Leipzig? O Inconcu. Pra terminar, Manchester City. Bem definido. Kevin De Bruyne. Melhor que o Haaland? Acho que é melhor que o Haaland. Acho que se eu tivesse um pra escolher, pra jogar um jogo, eu escolheria o De Bruyne. Então segue a gente, segue o VSR. Tamo junto, gente. HBO Max, assiste aí os jogos da Champions. É nóis.